Olá e bem-vindos à primeira e última edição do Não Queres Nada. Última deste trimestre e provavelmente dos próximos seis meses. Como vocês devem reparar, faltam aqui pessoas que estamos à espera que apareçam. Portanto, vamos fazer cinco minutos de silêncio. Ou mais. Notícias Não Queres Nada Notícias Não Queres Nada Bem-vindos à primeira edição do Noticiário Não Queres Nada, edição Notícias de Noticiário. Últimas notícias de desporto. Paulo Fonseca, ex-treinador do Porto, saiu do Porto. Pois. Nas palavras do próprio, gostei muito de treinar o Atlético de Cascais. Há pouco tempo tivemos aí a cerimónia dos Oscars, onde descobrimos que Leonardo DiCaprio voltou a não ganhar. Leonardo, tão irritado que ficou, que decidiu ir para a Crimeia a tirar pedras aos russos. Temos as imagens. Vladimir Putin já disse para Leonardo Sakalmar que se ganhar a guerra, pode dar um mau jogo. Desapareceu um avião da Malaysia Airlines. Ainda não se sabe do atual paradeiro do avião. Mas aviões que o conheciam diziam que ele era um avião bastante calmo e que não tinha motivos nenhum para desaparecer. Passando para a música. Lembram-se de um cantor português com o nome António Varações? Pois é, ao contrário do que se pensava, ele não desapareceu, nem morreu, nem algo que se pareça. Ou simplesmente trocou a sua carreira de artista para o futebol. E está neste momento a treinar pela seleção nacional. Ora, mais notícias. Descobrimos que Cristo, após 2014 anos, decidiu vender a sua patente de vinho instantâneo a dois americanos. Tudo... Só um bocadinho estava a tocar o telefone. Ora, voltando às notícias. Era o correio a dizer que já estava a chegar. 10 minutos. Está a sair do tasco. Descobrimos que, após 2014 anos, Cristo decidiu vender a sua patente de vinho instantâneo a dois americanos. Tudo o que é necessário é apenas uma vasilha e uma aplicação no seu smartphone para que consiga transformar água em vinho ou um tanque de lavar roupa num lagar. Segundo as últimas estatísticas, sabemos que 10% dos americanos pensam que HTML é uma doença sexualmente transmissível. Aliás, eu até vou desviar aqui este senhor. Não vá acontecer alguma desgraça. O Não Queres Nada foi para a rua entrevistar alguns portugueses e saber o que eles pensam acerca disto. Ora, estamos aqui em Direto do Exterior e vamos então tentar entrevistar alguém para saber o que é que acham acerca do HTML. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O senhor, por acaso, sabe o que é HTML? Há de sei. Já sofri muito com isso, infelizmente. Então, quanto nos dá esta história? A minha mulher tem disso, apanhou há uns tempos do instrutor que ela teve de ténis e ela apanhou essa doença desde que ela teve isso e nunca mais lhe toquei. Faz-me um bocado de espécie, eu nunca apanhei essa doença. A sua mulher apanhou, contraiu a HTML do seu instrutor de ténis? Exatamente. É muito triste e eu não gosto muito até de falar nisso. Obrigado. Conheça a testemunha. Não. Vai-te-me essa desculpa. Com licença. Continuação. Ora, estamos aqui novamente na rua para saber a opinião das pessoas sobre o assunto. Boa tarde. Olá, boa tarde. O senhor sabe o que é o HTML? O HTML? O HTML? É assim, uma vez um médico disse-me que era o HTML. Pá, eu tive um minuto de silêncio e nunca mais falei sobre isso. Nem com o meu médico, nem com o meu Miguel. Mas então, o senhor acha que é uma doença? É uma doença, de certa hora de tudo. Eu não acho, tenho certeza de hora de tudo que é uma doença, porque foi o meu médico que me disse. O médico disse-me que tinha HTML. Pá, ele explicou-me que era o HTML, mas não quero falar sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Não, não. Estamos aqui então para tentar descobrir, do outro lado da cidade, se alguém sabe o que é o HTML, vamos aproveitar que está este receito aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sabe o que é o HTML? O HTML? Sim, sim. Sei o que é o HTML. Pode-me dizer o que é o HTML? Ele teve um cão que teve HTML. Um cão com HTML? Teve-se, senhor. Teve-se, senhor. E ele, o bichinho, andava mal. Andava mal, porque ele andou uma semana a c****r-fagapo. E eu fui ao doutor e ele disse-me que, olha, o seu bichinho tem HTML. Mas ao veterinário? Sim, ao veterinário. Era o veterinário. Era o senhor de uma casa de baixo. E eu fui lá, eu andava e eu ao doutor. O bichinho não se está a sentir bem. Que ele é ferrar para ali, ferrar para colar. Ele apanhou qualquer m****. Mas tem a certeza que ele disse que era HTML? Disse, senhor. Ele disse-me, olha, o seu bichinho tem uma doença agora dessas que se apanha de sexuais. Que foi um cão que me passou para o quintal, saltou-me o muro. E o bichinho ficou, não sei se foi dizer cão com cão, aquilo lá deu paísca e apanhou HTML. E agora não teve que ser abatido. Olha, eu nem consigo falar sobre isso. Eu não teve que ser abatido e não quero falar mais sobre isso porque até nem do bichinho. Era laica. Vamos deixar este sujeito aqui a chorar agora. Estou a ver ali umas lágrimas. Não tem cão! Vamos passar ao estúdio, se não se importa. Obrigado. Notícias bizarras. Mulher, sul-coreana, japonesa ou c**** que é p***ta, diz conseguir prever o futuro das pessoas nos mamilos. Eric Kuisomi, ou segundo o nosso especialista em japonês ou coreano ou c**** que é p***ta, Eric Kuisomi, se tradução, já fui homem, diz conseguir prever o futuro das pessoas nos seus mamilos. Ora, nasce assim então a primeira p***ta. P***ta da tourada, não profeta da teta. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Não Queres Nada. Não se esqueçam de deixar as vossas sugestões de vídeos e comentar-lhes no nosso site www.nãoqueeresnada.com ou no facebook.com barra nãoqueeresnada. Nós esperámos fazer um novo vídeo nos próximos 3, 4 meses, 5 a correr bem e nem que para isso tenhamos que contratar mais pessoas e pagar-lhes para que entretanto não me possa acontecer de... Olá, queres apanhar a HTML? Internet e... Tenho aqui a HTML, não. Os senhores do HTML. Queres apanhar a HTML? Tenho aqui a HTML baratinho, pá. Tenho aqui baratinho, não? Tenho aqui baratinho, não? Queres apanhar a HTML? Queres um? Queres apanhar com a HTML? Tenho aqui. Com licença. Não levas dois, pá. E tu? Queres apanhar a HTML? Eu já tenho a HTML. E tu? Onde é que fazes buscar o teu HTML? Queres... Queres violar ao supositório? Eu não quero nada, meu. Queres violar ao supositório, não? Eu já tenho a HTML. Queres violar ao supositório, não? Eu já tenho a HTML.